Niga 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 Tudo que ele tem nem metal ribe a mesa Faixa Niga não sou com pressa, nega Faixa ainda tem tempo, nega Niga Nega canhas brinca com mim Nega canhas brinca com mim Crucificão morda Jesus Trap house que tinha luz Salta caro moto a um cruz Tiga casa sangue na minha chus Vou pegar de turu chiva De meu lebo acorde o culpa vida Fresh dica mese nem que lisa Vão na matemática money multiplica Começa de debaixo, gosa-me patrón Tinha bitch tarabola, riba de capón 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 Nega canhas brinca com mim E na canhas brinca com mim Canhas brinca neca canhas brinca Canhas brinca neca canhas brinca Mostra, grita, Giorgi Manchi rebentas em cada pose na nome Posei 12 dias, mula, telefone Trado de jardim para a mão, que é sub e brinco Trado eu de time para a mão, gosto é finta Pontaria, mostra naipa em cada fase de golo Dentro do campo, cola do rinca, só fala em jogo É fudido, é fudido Chico, espantequeiros, entre a zona sem carimba É fudido, é fudido Já que é bem de parte, se prende, já que é teno um pai de fim Lega, canhas brinca com mim Canhas brinca com mim Canhas brinca com mim Lega, canhas brinca com mim Canhas brinca, liga, canhas brinca Canhas brinca, liga, canhas brinca Canhas brinca com mim Canhas brinca com mim Lega, canhas brinca com mim Canhas brinca com mim Canhas brinca com mim Canhas brinca com o tempo Canhas brinca com mim Canhas brinca com mim Calha, em grande parte, de volta com a mão, é fudido As amigas brinca com a mão, então faz болi raiva